E aí, molecada! FIFA 23 Foot Draft tá na área, conta o seu apoio e bora começar! Vamos de 4-3-3 defensivo, mano! Bora ver quem que vai ser o nosso capitão nessa bagaça! Manda uma cartinha boa, galera! Olha só! Mano do céu! Mandou o informe do Hallad 89! Desculpa, Robozão, mas bora pegar Hallad aqui, mano! Pegamos o norueguês sinistro! Na ponta direita, manda Messi, cartinha especial! Olha só, galera! Mandou Messi? Não mandou, mas a melhor cartinha aqui é o Rafinha, eu vou pegar a Rafinha! Pegamos o Rafinha, galera! Continuando! Quem que é o volante pelo lado direito? Que vai segurar aqui o nosso meio campo? Ninguém! Vamos pegar a Enem só porque é da Premier League! Continuando, galera! Manda pra nós o meio central! Legal! Meia central! Top! Olha só, olha só, olha só! Joelton, mito, mano! É o melhor que tem! Não é mito, mas é o melhor que tem! Na lateral direita, bora resolver aqui o lado direito! Só tá vindo o Premier League praticamente! Veio o Dumfries, é a melhor cartinha! Bora pegar ele, galera! Quem é o zagueiro pelo lado direito? Você tá ouvindo um choro aí? É meu cachorro, mano! É meu cachorro, Max, tá pistola! Beleza, beleza, beleza! Sério, mano! Horrível! Horrível! Tudo horrível isso daqui, mano! Pega o Mi aí! Vá se lascar! Vamos na reserva do reserva, mano! Tá horrível! Boa! Veio o Gakpo! Gakpo, ponta esquerda, informe! E é ele que eu vou pegar! Show demais com isso, mano! Bora ver quem que é o ponta esquerda! Só pela questão do entrosamento, vamos de gris... Não, não vou de gris não, galera! Eu vou com o Luiz Dias aqui, mano! Continuando o volante pelo lado esquerdo, galera! Nossa, mano! É um chaca! Só porque é da Premier League, mano! Beleza, galera! Continuando aqui! Bora ver o zagueiro! Ô, mano! Zagueiro e meio tá horrível, galera! Manda pra nós, pô! Zagueiro bom! Mano, que... Que que é isso? Na boa! Que que é isso? Cara, eu vou pegar esse cara aqui, o Luiz Felipe! Só porque ele tá no Betis! Dá alguma coisa aí pro Rafinha, mano! Lateral esquerdo! Manda o Roberto Carlos! Olha só quem que vai aparecer! Veio o Smiley! Veio o Smiley, mano! Mas veio o Luiz Fernandes! Veio o Luiz Hernandes, galera! Veio o Luiz Hernandes, galera! Veio o Luiz Hernandes! Mano... É ele que eu vou pegar só por causa do pace dele! O pace dele é muito bom, mano! Não tem outro! Desculpa! Manda pra nós, galera! Olha só o goleirão! O goleirão vai ser o Ramsdale do Arsenal! É ele mesmo! Bora! Bora aumentar o entrosamento desse nosso time! O goleirinho reserva! Se vinha alguém melhor, eu já agradeço! Mas veio o Neto! O Neto! Vou pegar! Pega no Slime! Slime! Neto! Pega o Neto! Neto ou o Nana, né? Pera aí! Vamos de... Vamos de o Nana! Vamos de o Nana, mano! O Neto não precisa pegar o Neto, não! Pegamos o Nana aqui, galera! Mais um Tic... Cara! Na boa! Olha isso, galera! Ô, mano! Na boa! Se vir mais um zagueiro decente e mais um meio campinho aqui, ó! Eu já fico feliz! Mano! Aliás, dois meio campo, mano! O Joelito dá pra jogar! Só que os outros dois ali não dá, não, mano! Boa! Veio o Palinha! Veio o Cezinha! Vamos de Palinha, que ele é Premier League! Informe, mas com esse ritmo? Pelo menos o físico dele é sinistrão, né? E é ele que eu vou pegar, mano! Palinha vai entrar no lugar do... É o Nene, que é o mais lento! Beleza! Não, aliás, é o Chaka que é o mais lento! Essa cartinha do Chaka devia melhorar! Porque ele tá jogando pra caramba! Reserva do Reserva! Ô, galera! Só o Ralo de Ravinho não vai dar conta aqui, não! Boa! Veio o Llorente, mano! Veio o Llorente! Llorente é um ótimo meio campo! Vou pegar ele! Tem um Espanhol ali pra ajudar no entrosamento com esse cara? Não tem, mano! Mas vamos de Llorente! Enquanto a partida começar... O Llorente vai entrar ali no meio campo! Se eu colocar ele agora, o entrosamento vai... Sim! Despencar! Beleza, galera! Torcendo aqui pra melhorar! Continuando! Bora me dar zagueiro melhor! Eu quero zagueiro melhor, por favor! Zagueiro melhor! Mano, vocês estão de sacanagem comigo, cara! Poxa vida! Não tem um zagueiro melhor! O Bartra, ele tá na Liga Turca, mano! Ô, que bona! Não rola! Pega o Bartra, mano! Mas, porra! Não! Se não tiver um zagueiro decente, não vai dar, não! Eu vou cair na primeira partida, essa porcaria! Lateral direito, eu tô de boa! Tô de boa lateral! Velho, tá horrível! Não vem zagueiro! Podia vir um militão da vida, não sei! Continuando! Mais um tequinho reserva do reserva! Vai mandar quem, galera? Olha só! Puxa vida! Vai, vai! Ninguém, ninguém aqui! O que eu vou usar, mano? Ninguém, mano! Ninguém! Pô, gastei esses reservas do reserva à toa! Manda pra nós mais um! Boa, caramba! Boa! Tchua Meni! Não, mano! Eu vou de Tchua Meni! Eu já ia falar! Condôvio Tchua Meni! A resposta tá aqui, mano! Vamos começar aqui, ó! Com Tchua Meni! Galera, precisamos melhorar a nossa meiuca! Mano do céu! Pega o melhor over, mano! Mas é horrível! Duas zaguinhas, mano! O que vai acontecer aqui? Vem o Halle de informe! Ai, boa! Veio o Alisson! E veio o Lewandowski! Mas... E veio o Mbappé! Mano, eu preciso de um goleiro melhor, só que... A galera falou que o Mbappé, mano... Você não mede o Mbappé! O Mbappé é bugadaço, mano! Então eu vou pegar o Mbappé! O Mbappé vai cair pelo lado esquerdo, mano! Halle de um ataque e rapinha pela direita! É isso que eu vou fazer! Pega o Mbappé, mano! Eu tenho que pegar o Mbappé 91! Continuando! Duas zaguinhas aqui, galera! Manda pra nós, mano! Cartinha especial! Cartinha sinistra! Qualquer uma! Vai lascar! E a última cartinha desse Fute Drat, mano! Que veio o Halle de informe! Olha só! Pou! Eu pedi um zagueiro e veio um zagueiraço! Da La Liga! O herói do Marques! Rafa Marques! Ex-Barcelona! É ele que a gente vai pegar! Pum! Ele vai entrar no lugar do Miii! Olha só! Se eu colocar o Leorente agora, não despenca a notinha, né, mano? Não despenca, não! O que acontece? Só o Rafinha, né? Que perde o entrosamento dele! Deixa eu ver! Rafinha perde o entrosamento? Deixa eu ver! Ah, mano! Mas tá bom, mano! Melhor já começar com o Leorente, que aí a gente já não queima uma substituição! E quando a partida começar, a gente coloca o Mbappé no lugar do Luiz Dias! É isso! Não tem muito que fugir, não, galera! Pra treinador, a gente vai pegar ele, chave! Que a gente vai jogar no estilo tic-tac, mano! Tentar destruir aqui! Resumo do draft! Mbappé, Palinha e Rafa Marques são o melhor de cada posição! Entrosamento, ó! Mas a gente vai tentar mitar! O nosso adversário, mano! Vasco da grana! Os caras é original, mano! Vixi, mano! Time bom, hein! Lascou! Invadiu! Vai tocar, mano! Vai tocar aqui no meio! Tô ligado! Tô ligado! Vai tocar aqui pra trás! Vai tocar pra trás! Essa é a jogadinha! Não! Essa é a jogadinha, mano! Impedido! Impedido! Mas como é que toma um gol desse, mano? Vai que toma no... Mano! Que raiva, mano! Gol que toma com 4 minutos! Só que dessa vez eu vou jogar no round! Vambora, round! Vermelho! Vermelho! Ação de gol vermelho! Expulsou o cara! Eu quero ver se expulsou o cara! Ah, mano! Dá pra bugar, galera! Olha só, mano! Dá pra bugar o draft! Que maravilha, hein, mano! Olha só! Eu perdi a partida? Não! Só não peguei a vitória! Meu! FIFA 23 não muda, galera! O FIFA não muda, mano! Sempre a gente... Sempre encontra um jeito de burlar aqui! Dessa vez eu sou game changer! Tá lascado! Vou anotar seu PSN e mandar banir! Passa a faca! Tchau! Olha o time do nosso adversário aí, mano! De novo! Primeira partida! Beleza! Assim que a bola sair a gente vai fazer nossas mudanças! Olha só, Bernardo Silva! Time que errou! Aliás, Fekir! Deslizando aqui, mano! Põe o patinete pra esse cara, velho! Fiz pênalti? Aonde? Aonde? Ah, já dei meu... Putz, mano! Bora! Bora ver o que ele vai fazer! E correta... Errou! Bora, Ramzeu! Vambora! Pênalti Mandrake desse! Bora colocar aqui, galera! É o Mbappé na ponta esquerda e na meiuca no lugar do Elneny Chomini! É isso! Não tem muito o que fugir, não, mano! Olha o perigo! Ginola! Essa cartinha é muito boa! O cara deslizou por todo o campo, mano! E tomamos o gol! Os caras deslizam aqui, mano! Pô, tá de sacanagem! O cara deslizou aqui pelo campo! Vambora, 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 vambora! Você tá ligado, Rafinha? Daquele jeito! Boa, meu filho! Boa! Mais uma! Toca pra trás e é gol! Um a um! Tamo de volta aqui com o Llorenco! Vambora, caraca! Vai, Haaland! É pra você mesmo, Haaland! Ganha essa bola, meu norueguês lindo! Isso, galera! Olha só! Vambora! Tentei fazer aquele super shot! Não deu certo! Começa! Boa! Maravilha! Pra Haaland! Haaland! Vambora, Haaland! Não! Meu Deus! Deu errado! Sobrou ainda! Vambora! Ha! Llorente! Tá pegando a sobra! Vamos, galera, mano! Eu tô tentando esse power shot, mas você tem que ter espaço e tempo pra armar o chute, senão o cara vai te desarmar, pô! Só quando tiver a riva, eu tenho que chutar desse jeito! Rafinha! Vambora! Faz o terceiro, Rafinha! Faz o terceiro, Rafinha! Só aguardar, Haaland! Só aguardar, Haaland! Vambora! É 3x1, galera! Ótimo contra-ataque, mano, mas eu não posso dormir! Eu sinto que esse cara joga bola, mano! Vamos ficar acordado! Palinha! Joga pra Mbappé! Olha só, Mbappé! Olha esse chute, velho! Olha esse chute, mano! Final do primeiro tempo, 3x1 virada, mano! Dá pra matar essa partida pra gente ficar mais tranquilinho! Carregando palinha! Pra Mbappé! Pra Mbappé! Que lançamento bosta! Mas é Mbappé, mano! Ele é bugado! Ele é bugado! Ele é bugado! Ele é bugado! Vambora, galera! Na primeira partida nós não caímos, mano! Esse é o Mbappé! Esquecido o Mbappé! Tá de sacanagem! Tá de sacanagem! Defende, defende, defende! Que mentira essa passada de bola, mano! Que mentira essa passada de bola, galera! É lógico que ele que vai fazer gol! Por isso que eu não posso dormir, mano! Esse cara aqui, ele sabe jogar! Toca mais uma! Vai girando ela, galera! Vai girando ela! Para! Breca! Isso! Sacramenta, Dumfries! Vambora, mano! Sacramenta! Aqui é calma! Aqui é calma! Aqui é habilidade! Aqui é tranquilidade! Que nem eu falei! Eu sou pro player, mano! Sou pro player! Cês tão ligado que ele quer, galera! O toquinho pra trás! É isso mesmo que ele quer! É isso mesmo que ele pediu! Tava não? Vai se lascar, mano! Ô, o tempo não tá passando! Tá meia hora aí no 67, pô! E vai dar brecha! Cês tão ligado! Vai dar brecha! Vai dar brecha! Vai dar brecha! Agora sim eu vou fazer esse chute! Não! Sacramenta, mano! Chega de passar! Chegou! Acabou a era do medo! Acabou a era do medo, galera! Errou! Que foi isso? Olha só, galera! Agora sim o power shot! É o famoso power... É o famoso power shot! Pelo menos não caímos na primeira partida, molecada! Tá de sacanagem, doido! Eu tenho que treinar um pouco mais esse power shot, galera! Mas vira, vira, virou! Quem jogasse só a primeira partida, mano! Vamos para a segunda partida! Vamos enfrentar alguém com um galo doido! Olha o time do cara! Mais forte do que o meu, mano! Mais forte do que o meu! Só que eu não coloquei o Mbappé, mano! Assim que a bola sair! Coloquei só o Tchomeni, beleza? O Hallad não pode ficar sozinho, mano! Abdi Pelé! Que passe foi esse? Pra... Gol! Pra... Gol! Gol! Gol do cara! Vambora, vambora, vambora! Mbappé, mano! Não vou tocar pra você não, Hallad! Você quer ser estrela, mano? Eu vou ser estrela! Que bosta! Final do primeiro tempo, mano! Tô perdi de 1x0, cara! Vamos lá! Vambora, 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 vambora! Carregando ela! Joga pra Mbappé! Linda bola! Agora é guardar! Agora é guardar! Cavadinha! Cavadinha! Errou! Perdeu! Ah! Ah! Isso! Ele acha que eu vou tocar! Não vou tocar não, mano! Vou tocar não, mano! Aqui é Hallad! Que doideira foi essa! Vambora, vambora! Joga mais uma! Boa! Armou! É gol! Empatado! Vambora, galera! Mbappé pra resolver a parada! Vambora, galera! Agora você vai ver o power shot! O power shot! O power shot, maluco! O power shot! Bum! Vamos, caramba! Isso que é um power shot, galera! Vambora, mostra! Ah! Ele pulou! Que golaço, galera! Boa! Consegui, finalmente! Rafinha! Para dentro do gol, Rafinha! Para dentro do gol, Rafinha! Isso! Para dentro do gol, Rafinha! Para dentro do gol! 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 Toca mais uma! Power shot! Quantos de acréscimo, galera? Um minutinho! Mata a jogada! Filha da mãe! Última jogada, galera! Aqui que eu tenho que ter nervo de aço! E eu não tive! Eu não acredito, mano! Eu não acredito nisso, cara! O Gagpo entrou no lugar do Rafinha, mano! Eu não acredito, mano! Soltou mais um! Vai embora! O Gagpo entrou agora, mano! Entrou agora! Não! Tabelinha! Tabelinha! Solta! Bora! 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 Quase perdi o gol! Burro! Seja humilde, caramba! Desculpa! Desculpa, galera! Quase a minha falta de humildade, mano! Fez eu perder esse gol! Vambora! Ih, caramba! Que tu! Vamos para la semifinale! Semifinais, galera! Olha o time do cara! Eu tô curioso pra ver mesmo! Beleza! A zaga, meio campo... O Ra... Tá todo mundo com esse Ra... Deu certo esse passe ridículo! Manda! Não tá impedido! Só cravar! Só cravar! Só cravar! Vambora, galera! 1 a 0! Quero chegar na final do draft! Que bola foi essa do Ra... As duas maiores promessas da história do futebol mundial! Tô brincando! Mas fizemos o gol aqui! Boa! Calma! Calma agora! Calma agora! Calma agora! Ele é muito rápido, mano! Ele é muito rápido! Olha esse gol, mano! Muito rápido, mano! Parece que esse cara sabe usar ele melhor do que eu! Olha só! Rabiscou! Jogou pra ralo de novo! Boa! Obrigado, Ramsdale! Quase que ele faz aí, mano! Com oito minutos de jogo à virada! Tá doido! Isso que a gente vai fazer, mano! É isso que a gente vai fazer, mano! Crava! Crava! Não! Bum! Lá vem a Bidi Pelé! Que bola foi essa? Tá sem ângulo! E fez o gol ainda, mano! Puxa vida, caraca! Ô, time! Tá de sacanagem, mano! Ó o Haaland livre! Ah, mano! Tá de sacanagem! Tá uma gocinha! Tá de sacanagem! Hat-trick desse filho da mãe aí! Vamos, Haaland! Vamos, Haaland! Na força, mano! Na força! Olha só! Mais uma! Chega chutando! Bora! 3x2! Diminuiu a mão aqui! Vamos, vamos, caralho! 3x2 aqui! Olho vivo! Passou! Vai tocar pra trás! A gente já sabe, mano! Ah, mas nem toda hora! Desde o FIFA 0! Aceita um gol desse! Sai daí! Ah, mano! Agora tudo que faz está certo! Ah, pelo amor de Deus, maluco! Pelo amor de Deus! Vambora! Vambora! Faz o gol! Caramba! 5x3! Palinha fez gol! Pelo amor de Deus! Se eu fizesse o quarto ali, mano, eu estava com esperança! Vamos ver, mano! Se eu não fizer, mano, o quarto, o gol ali no início, eu estou lascado! Vem carregando ela, mano! Vem carregando ela! Vem carregando ela! Isso! Só guardar! Ah, Haaland, mano! Não, 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 não! 5 gols, mano! Olha essa bola do caceta! As melhores notas do meu time, Rafinha! O Haaland jogou nada isso daqui, mano! Haaland não conseguiu fazer nada! Aqui, como é que o Ramsey tem uma nota baixa? Aqui tem que ser toda a minha zaga aqui! Não deu pra chegar na final, não, mano! Começamos bem! Aí não deu mais! Bora abrir essas desgramas aqui! Ai, ai, ai! Que ódio, brother! Quem? Quem? Ah, não quero ver caneludo aqui, não! Abrindo aqui o pacote o prêmio Jumbo! Vai vir quem? Godinho! Jimenez! Ah! Aqui, ó! Mandaram o som! Bora abrir mais um pacotinho, porque sou desses! Mano, o último aqui! Esquece! 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 Ricampié! Ricampié! Cheira, meu chulé! É isso, galera! Pegamos Haaland em Formel 89 e também o herói do Rafa Marques, mas não deu, mano! O Haaland do outro foi melhor! Chegamos na semifinal e é isso! Nossa saga, mais uma vez, parou por aqui! Espero que vocês tenham gostado daquele like! Feliz Dia das Crianças! Lute pelos seus sonhos! Abração! Tamo junto! E tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.